Uma das principais pautas do STF desta semana é a decisão que permitiu um novo cálculo sobre o valor das contribuições nos segurados do INSS, anterior ao Plano Real. Quem tem as informações, os detalhes sobre este assunto é o Vitor Moraes. O STF julga nesta quarta-feira um recurso sobre a possibilidade de anular a decisão que autorizou a chamada revisão da vida toda. Em dezembro de 2022, a Corte decidiu a favor dos aposentados e pensionistas para que eles possam pedir os recolhimentos anteriores a julho de 1994. Só que no ano passado, o ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido do INSS e suspendeu todos os processos que tratam da revisão da vida toda até que seja concluída a análise do recurso apresentado. Enquanto a definição não sai, 4.319 processos tiveram a tramitação suspensa. Murilo White, sócio da ABL Advogados, diz que o que se espera do STF é manter a decisão de dezembro de 2022, já que os recolhimentos realizados no período anterior a 1994 também deveriam ser apurados para fins de aposentadoria, prevalecendo assim a medida que fosse mais vantajosa para o contribuinte. O que se espera, portanto, definitivamente é que o STF ponha um fim nesse julgamento e o direito dos aposentados reconhecido. Os aposentados não aguentam mais esperar. Eles estão angustiados. Não tem mais tempo para esperar. Não acreditamos que o STF modifique o seu posicionamento. Se isto acontecer, os aposentados vão sofrer e muito. O INSS alega perdas bilionárias com a revisão das aposentadorias, só que essa condição já era previsível desde a concessão do pedido na decisão anterior. Então, decidir agora, a favor do INSS, coloque em xeque o direito reconhecido anteriormente devido à incapacidade do Estado em executá-lo. Os processos de segurados que pedem a revisão da vida toda estão interrompidos desde julho do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o trâmite em todas as instâncias da Justiça. A revisão da vida toda é o segundo item da pauta desta quarta-feira e pode ser que ela seja analisada também na quinta-feira.